oi pessoal tudo bem com vocês hoje o meu vídeo é dando obrigado pelos inscritos gente vocês sabem que eu tô muito feliz é todo mundo fica feliz né que eu não ganho inscritos é e se inscreva no canal da colega da minha prima maria lapis reita e da minha colega tadinha dela gente ela só tem um inscrito tadinha né e é eu inscrito ainda gente se você não for inscrito no meu canal se inscreve no canal e deixe o seu like por favor gente inscreva no canal das duas que eu falei pra ajudar ela também e tchau e da minha colega e da minha ilusora de diversão se acendo com a julinha tchau e já deixe o seu like tchau 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 tchau